É só prestares atenção Há os ensinamentos de já Se deixares de com estúpidos ter E o caminho dos sábios trilhar Buscar no exemplo perfeito No perfeito exemplo ser sua guia Sua paz abundante torna-se-á Será justo como as ondas do mar Basta só observar Só observar Os ensinamentos de já Só observar Só observar Os ensinamentos de já Ansia ao conhecimento que a vida conduz Libertar-se das trevas Encontrar a luz A luz abstece do que a vilta corrompe Polui do que pela boca sai e o coração produz Blasfêmias, injúrias, não julgarás Não, não mais Não, não mais Blasfêmias, injúrias, não julgarás Não, não mais A sua paz abundante torna-se-á Será justo como as ondas do mar Basta só observar, só observar Os ensinamentos de Já Só observar, só observar Os ensinamentos de Já Deus, fiel e singular Não temas pois estou contigo, disse Já Não olhes em volta, sou teu Deus Vou te fortificar, vou realmente te ajudar Sua paz abundante torná-se-á Será justo como as ondas do mar Basta só observar, só observar Os ensinamentos de Já Só observar, só observar Os ensinamentos de Já Só observar Os ensinamentos de Já Só observar Os ensinamentos de Já E aí Obrigado.